Oração para renascer em Deus Renasci agora, renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Fique aí, que a reunião virtual já vai continuar. Mas antes, eu quero fazer um convite especial para você. Está chegando um evento muito especial. É a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seite Uné do Brasil. A Convenção Nacional é um ideal de mais de meio século. São milhares de vidas transformadas para melhor e despertares que representam um sonho vivo. Convide aí o jovem, a jovem mais próximo de você. Quer saber mais? Acesse o site. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma atividade no canal do YouTube da Superintendência dos Educadores. Muito obrigado. Hoje nós teremos uma atividade bastante especial porque hoje, primeira quinta-feira de julho, nós estamos comemorando um ano de atividades aqui no canal. Então nós fizemos, né, estamos realizando aí uma programação bastante interessante que começou às 14 horas. E agora, então, nós teremos uma roda de conversa. O tema dessa roda de conversa vai ser Educação da Vida, que permeia os aspectos do cotidiano. Vamos, então, trazer os nossos convidados, iniciando com o Superintendente das Atividades dos Preletores, Preletor da Sede Internacional, Marcos Rogério Silvestre Vazfinto. Olá, muito obrigado, Preletor Luiz, todos os educadores e educadoras, amigas e amigas que acompanham aí o trabalho dos educadores no canal do YouTube. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Teremos também, participante, né, preletora em Grau Master, Elenice Aldi. Boa tarde, muito obrigada, muito obrigada. E boa noite também para aqueles que estão assistindo à noite. Muito obrigada. É uma grande alegria, é um prazer enorme, uma grande honra estar aqui, convidada pelo Preletor Luiz Gomes, e acompanhada por esses grandes luminários da Seite Noie, que são os Preletores Marcos Rogério e a Preletora Dalva Neide. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Teremos uma excelente reunião. Muito obrigado. Para completar, então, a nossa roda de conversa, ela que é membro da Comissão Executiva Central da Associação Pomba Branca da Seite Noie do Brasil, preletora em Grau Sênior, Maria Dalva Neide de Oliveira Araújo. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão imensa e muito honrada por esse convite de estar aqui com essas companhias que são maravilhosas e que fizeram muito, muito bem e me ajudaram muito nas mudanças da minha vida. Muito obrigada. Em nome do Preletor Luiz Gomes, aceitem todos o meu imenso gratidão. Muito bem, que bom. Então, conforme foi dito, nós estamos completando aí um ano de atividade aqui no canal do YouTube e também lá no Instagram e nesse um ano a gente teve um número de aumento considerável, não só dos seguidores, como também das pessoas que se inscreveram no canal. Então, a nossa gratidão aí às pessoas que nos acompanham. E aí, então, nessa roda de conversa de hoje, a gente vai procurar e lembrar um pouquinho das nossas reuniões anteriores. Então, conforme foi dito, o tema dessa roda de conversa é a educação da vida que permeia o cotidiano. Isso porque nesse um ano de atividades aqui no canal do YouTube, a superintendência procurou trazer temas relevantes que pudessem fazer aí um papel de contribuir com a sociedade, com os educadores, esses temas que são bastante relevantes para nós. Então, queria começar com o professor Marcos Rogério, que você desse aí umas palavras para iniciar a nossa roda. Muito bem, professor Luiz. Eu, na verdade, fico bastante contente com o trabalho que vocês estão desenvolvendo na área da superintendência das atividades dos educadores, porque todos os temas escolhidos foram muito bem escolhidos, levados aí para os educadores e educadoras, para dar, inclusive, respostas para esses desafios que eles enfrentam no dia a dia, seja no presencial, seja no virtual, não é? Tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão das tecnologias, sobre a questão também de educação da vida dentro de um processo de paz e de uma geração de igualdade, que é também algumas das preocupações que estão acontecendo na educação atual, não é? E também, voltando à questão da tecnologia, como as tecnologias podem colaborar dentro da educação e também como podem até gerar problemas. A gente não souber utilizá-las, né? O que está por detrás delas, quais os movimentos que estão por detrás das tecnologias, principalmente das mídias sociais. É isso que a gente trouxe para uma conversa com a educação da vida. E a educação da vida, justamente, para mim, é um grande princípio norteador das minhas ações pedagógicas, principalmente quando trata da questão humanitarista, que nós também tratamos aí ao longo desse ano, do verdadeiro humanitarismo, como traz a Sei Tchunoye, não é? Aquele humanitarismo que reconhece o ser humano como filho de Deus, um ser humano na sua plenitude, não dividido entre A ou B, C ou D, não. Como um todo. Então, isso, para mim, foi uma grande marca que vocês conseguiram aí durante o ano. E parabéns aí pelos números, né? A gente vê que está crescendo bastante e vai continuar crescendo mais ainda. Que legal, que legal. É, então, só lembrando, viu, gente? O preletor Marcos Rogério, até março do ano passado, era o nosso superintendente, né? Deixou a superintendência dos educadores para se tornar superintendente dos preletores, né? Então, muito do nosso trabalho, gente, é continuação daquilo que o preletor Marcos Rogério deixou para a gente como um grande legado. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Bom, letora Helenice, né? Ela, muito brilhantemente, em alguns encontros aqui no YouTube, trouxe uma contribuição bem importante na questão das artes, né? Falando aí da importância da música na educação, lembrando que a educação da vida, né? Desperta os talentos, então, queria, professora, que a senhora falasse um pouquinho para a gente. Muito obrigada, professor Luiz, muito obrigada por essa oportunidade. Eu agradeço primeiramente a Deus, aos nossos antepassados, papai e mamãe, por esse momento. A E-Sei-Ti-Luiê é um grande movimento pedagógico, é um grande movimento de educação, que abrange não somente a educação formal, mas a educação do dia a dia, do nosso cotidiano, que abrange a educação logo ao despertar para a vida, desde o útero materno, né? E vai crescendo, e vai crescendo, e sempre... E nós temos esse anseio de luminosidade. E a Sei-Ti-Luiê, ela é o maior candeeiro que ilumina essa humanidade. Então, a Sei-Ti-Luiê, ela veio para iluminar desde o ventre materno até a nossa passagem para o mundo espiritual novamente. E cada dia nós precisamos estar em contato com o ensinamento para nós não perdermos essa vibração de luz. Porque a vibração do mundo fenomênico, muitas vezes, não é de luz. Nós recebemos muitas interferências na nossa mente, no nosso dia a dia, nas nossas informações, nas nossas notícias. Então, o que eu percebo é que nós precisamos intensificar as nossas práticas diárias, intensificar essa necessidade de mandar luz e receber luz. Então, e isso é de uma forma muito simples. O mestre Massaharu Taniguchi, ele foi tão iluminado e tão inspirado para nos passar a verdade, porque ele coloca a Sei-Ti-Luiê da forma mais simples possível. Quando eu li, o primeiro livro que eu li na Sei-Ti-Luiê, que foi A Cartilha da Vida, eu falei, meu Deus, eu não sei nada da vida, porque essa cartilha da vida está me ensinando o que é a vida, o que é viver, o ABC da vida. Então, a Cartilha da Vida, eu recomendo para todos, para todas as pessoas, independente de qualquer que seja a sua profissão, que seja desde um porteiro da escola até o reitor de uma universidade, todos precisam ler a Cartilha da Vida. A Cartilha da Vida abre um novo mundo. e acende a luz infinita dentro de nós. Ah, que lindo. Eu agradeço profundamente por toda a luz que o mestre Massaharu Taniguchi envia para nós diariamente. E essa maneira de estar diariamente junto com ele é fazendo o Shinso-Kan. Muito obrigada. Que lindo, que lindo. Nas suas falas, preletora, ficou bem claro a importância do treinamento diário. Parabéns, viu? Obrigada, né? É o cotidiano. Isso. Bom, uma pessoa que aí também, né, trouxe bastante contribuição para nós, ela que é doutoranda, né, e aí a gente vai passar a palavra também para ela, a preletora Maria Dalvanede trouxe muita, muita experiência vivida no cotidiano e principalmente na área da docência, né? Então, preletora, com a palavra. Mais uma vez, né, gratidão imensa de estar aqui. Eu tenho aí, hoje, conversando agora, eu me toquei, que eu já vou fazer 25 anos na docência, né? E lembrando que eu me encontrei, né, o propósito de vida, da minha vida profissional, na docência, porque eu não era, eu era da área de gestão, e eu me encontrei, graças a ter caído, meio que de paraquedas numa instituição educacional, e ali eu fiquei apaixonada, mas ainda muito em dúvida se devia ou não passar, né, fazer essa mudança tão drástica. Até que vou para uma academia de treinamento espiritual em Santa Fé, num seminário, encontro o preletor Marcos Rogério, né? E falo para ele, o que é que eu faço, né? Todo mundo diz que se eu sair, eu vou morrer de fome, eu vou sair da área de consultoria, vou deixar de ser gerente de uma empresa, né, de consultoria, para ser professora. Aí ele, ó, e eu morro de fome, Dalvanete? Esse é o professor. E graças a ele ter me despertado, que eu, peraí, né? Ele, não, se você faz o que você gosta, vai em frente, que você vai ter sucesso, né? E ali foi quando eu, começou a germinar em mim aquele desejo de realmente ir para a área de educação. E aí a vida caminhou e está hoje eu aí com esse tempo, né, todo. E comemorando um ano da Superintendência dos Preletores, estar aqui com essas atividades online, que muito nos contribuiu, sabe? Contribuiu demais para a gente que trabalha na área de educação, você não tem como. Eu sou eternamente grata por ter colocado esse, todas essas palestras, todas essas rodas de conversas para a educação aqui. A gente conseguiu divulgar aí, não só para a nossa cidade, nosso estado, mas para o país e até para fora do país, né? Tem muitas amigas lá em Coimbra que assistem, né? Toda quinta-feira está lá, tenta, se não assistem depois, porque o tempo que eu estive lá em Coimbra, a gente conseguiu divulgar, com muitas colegas lá da universidade, e elas assistem, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Sabe assim, é difícil a gente ver alguma coisa boa no meio da pandemia, mas é possível sim, né? Alguma coisa tinha que trazer, né? De benefício foi aí essas atividades no YouTube, né? E no Instagram. Então, estar aqui comemorando o ano para mim é maravilhoso, né? E falando sobre a educação no cotidiano, né? E aí é que é melhor ainda, porque a preletora, ela inicia, ela trouxe assim de maneira bem prática, olha, viver isso é praticar, né? Estar no cotidiano é praticar. Só que para a gente que é educador, eu costumo muito dizer isso, eu comecei na área de educação levando a sete ano e para a sala de aula, mas nem sempre era simples. Dependia muito de quem era a minha coordenação pedagógica, né? Algumas aceitavam, outras não, dependia muito da instituição que eu estava. Alguns colegas achavam que aquilo era mandinga, né? Diziam, você está fazendo mandinga japonesa dentro de sala, né? Essa história de fazer caderninho de elogio, poder da palavra, você é mandinga japonesa, não pode. Então, dependia muito. Mas, graças a Deus, a ciência avançou, as pesquisas na área de ciência avançou, e hoje eu me vejo como pesquisadora, né? De um tema, que é a educação emocional, aonde eu levo, né? Para dentro, criar um programa, que é o programa Cuidar de Si, e levar para dentro do programa, para dentro da academia, uma bibliografia como essa, né? A imaginação criadora de Royal John Davis. Eu vejo, assim, as pessoas de dentro da universidade divulgando e fazendo compras, né? Lá no SNI, né? No Livraria SNI. Então, eu fico muito feliz em ver, graças ao avanço da ciência, né? Agora a gente vê a gratidão como objeto de pesquisa. Esse ano, 2021, nós fomos presenteados, né? Eu posso dizer que foi presenteado, porque há tantos, tantos anos que a gente procura levar a gratidão para dentro de sala. E antes, o que era mandinga, hoje é escrito como pedagogia, a pedagogia da gratidão, né? Através da Universidade do Reino Unido, mapeia, dá todos os passos de como deve-se utilizar a pedagogia da gratidão. O que o mestre Pansairo, Tânico, já falava desde a década de 30, minha gente, né? Então, hoje é comprovado cientificamente tudo o que a gente aprendeu dentro da Seiiti Onoei, né? Então, fico muito feliz em estar comemorando esse um ano aqui, e a gente poder discutir um pouquinho sobre como fazer isso no cotidiano, né? Resgatar um pouquinho de tudo que a gente trouxe até aqui. Que lindo, que lindo. Eu estava me lembrando, nesse um ano também, a gente teve a contribuição algumas vezes aqui no YouTube da nossa amiga Joely, né? Que é uma psicóloga fantástica que falou para a gente sobre depressão juvenil, que falou, né? E numa das vezes que a gente discutia muito nos bastidores, antes de vir fazer a gravação, eu dizia para ela assim, a gente tem um determinado momento aqui que a gente funciona como um prestador de serviço, sabe? De como ser um pai cada vez melhor, de como ser um educador cada vez melhor, e ela trazendo aquela contribuição fantástica dela, da psicologia, dando muitas dicas para a gente, para os pais, né? Então, me lembrei disso agora. Mas vamos lá, né? Professor, a gente está falando aqui, né? Da educação que permeia o cotidiano, e eu queria que você trouxesse aí para nós também, já em algumas atividades, você comentou com a gente daquele trabalho fantástico lá de Arujá, né? Então, eu queria resgatar aí um pouquinho para ouvir há quantas andas o estudo, claro que agora, né? Em pandemia, nesse momento virtual, mas foi um assunto que foi extremamente elogiado, e eu queria que você falasse aí mais um pouquinho para a gente. Ah, ok. Bom, aqui estou falando, inclusive, da minha cidade, né? Que é a cidade de Arujá, que é a cidade de São Paulo, grande São Paulo. O trabalho, na verdade, que a gente desenvolve nas duas escolas aqui em Arujá, Paulo Freire e bairro da Peinha, que agora, devido à pandemia, a gente não está no presencial, mas estamos aí apostando que a gente retorna o mais rápido possível. Acho que a base de todo esse trabalho é uma das coisas que acho que está dentro da educação da vida, dentro do imaginário do mestre Massaro Teniguchi, que é justamente pensar em que tipo de sociedade nós desejamos viver. Essa é a questão que eu acho que falta ainda muito, muita discussão, muito debate nesse aspecto dentro da seitonente, não, perdão, né? Na seitonente de debate, dentro da educação como um todo. Então, assim, que tipo de sociedade nós desejamos e que tipo de ser humano a gente tem que formar para viver nesta sociedade ou que tipo de ser humano a gente tem que formar para que ele também chegue nessa sociedade. Então, muitas vezes, a gente fica só no discurso. Ah, nós vamos fazer tal coisa, vamos aplicar tal pedagogia, vamos... Não, a gente tem que fazer com que a própria escola se torne uma antevisão desse futuro. Então, primeiro, eu preciso imaginar qual é esse futuro, depois eu preciso, então, dizer, tá bom, como é que eu faço esse futuro acontecer agora? Porque o problema nosso é sempre assim, né? Educação do futuro, educação para não sei quando, educação para não sei o que lá. Quando que a gente vai fazer a educação do presente? Então, pensando nisso, a gente juntou alguns conceitos. Pegando o conceito de ser humano, da seitonente, é claro que a gente ouve falar a seitonente, né? O homem é filho de Deus, o ser humano é filho de Deus. Mas se a gente pegar outras literaturas da seitonente, o mestre usa lá, eu falei isso em alguns dos nossos encontros, né? Ele destrincha os ideogramas que formam a palavra ser humano em japonês, que a palavra é ninguém, parece esquisito, né? Ninguém, mas ninguém em japonês quer dizer ser humano. Juntando dois ideogramas, né? Hito mais Aida, né? E ele vai explicando, né? Hito é um ideograma que ele se escreve mais ou menos assim, né? Um apoiando o outro, ele explica, né? Aida aparece até uma cobertura com dois seres humanos dentro. Então, ele vai dizer que no fundo, a palavra ser humano significa solidariedade, um apoiando o outro. Então, isso estava na minha cabeça. Ok. Aí depois, no livro Guia para uma Vida Feliz, ele diz, olha, nós temos que fazer com que o caráter humano se desenvolva para o caráter divino. Quando a gente fala caráter divino, nós não estamos falando assim do ser humano sair fazendo milagres para lá e para cá, não. O que seria o caráter divino? Seria, vamos pensar, Deus é amor, né? Amor significa solidariedade, compaixão, compreensão, empatia, simpatia. Significa uma série de coisas. Não é só amor nesse sentido que a gente às vezes utiliza para se referir a uma pessoa mais querida, mais próxima, eu te amo. É um conjunto de sentimentos. Nós fomos somando isso e, tá, como é que a gente transforma isso na sala de aula para que as crianças vivenciem isso. Não ficar assim, olha, vocês têm que se amar, vocês têm que ter compaixão, olha como o amor é lindo, vamos assistir um videozinho de amor, né? Eu tô muito, pra mim tá muito claro que isso não transforma o ser humano em si. Vai transformar quem já tá transformado. Agora, quem precisa de transformação, quem precisa de uma ação pedagógica, aí esse não se transforma somente com esse tipo de ação, ele transforma-se na vivência, na prática, e aí é outro conceito da SETIUNE. Pratique pra poder mudar alguma coisa na tua vida, né? Tanto é que nós temos as três práticas religiosas importantes, né? Práticas. E aí a gente foi atrás e chegou na aprendizagem cooperativa, tá bom? E depois eu dou mais detalhes se o doutor Luiz quiser, e tal, que é justamente a organização do espaço da escola onde as crianças vão aplicar solidariedade, vão aplicar compaixão, vão aplicar no dia, não é assim, agora é a hora da compaixão. Ó, acabou a compaixão, intervalo, agora vocês se matem lá no no refreio, no intervalo. Voltem, ó, Norman. Não, é, voltem, agora é a hora da educação moral. Ó, acabou a educação moral, vambora, faz o que vocês quiserem. Não. Então as crianças sentam em grupos, elas ajudam umas às outras, fazem rodas de conversa, compartilham seus sentimentos e por aí vai. Então a gente conseguiu chegar numa fórmula muito interessante e para finalizar, né, como é que vocês medem que vocês estão indo bem nessa história toda? Primeiro, acompanhados pela Universidade Estadual Paulista, o Nesp de Marília, com duas professoras doutoras que acompanham o nosso trabalho e validam todos os processos de desenvolvimento socioemocional das crianças e de aprendizagem dos conteúdos, ou enfim, né, dos conteúdos científicos. E depois, quando nós tivemos a reunião antes de termos o distanciamento físico, foi os pais levantarem e aplaudirem as professoras de pé. uma escola estadual, perdão, municipal, né, de periferia aqui da nossa cidade, a professora toda emocionada, quando terminou a reunião de pais, né, no final, né, de mães, pais e responsáveis, os pais levantam e aplaudem a professora e a professora vem me contar toda emocionada que nunca tinha vivido aquilo. Então, acho que estamos no caminho certo e para mim isso é a forma de aplicar a educação da vida no cotidiano. Ah, inclusive, professor, comentando rapidamente aí também, essa pesquisa de vocês gerou um livro, né? Sim, sim, gerou um livro, foi publicado pela Unesp, né, eu tenho um artigo junto com a professora doutora Cris, lá da Unesp, já saiu um segundo livro agora, com outras experiências de artigos que estamos realizando aqui em Arujá e outras também regiões, aplicando o que a gente chama então de educação de aprendizagem cooperativa. Isso. Obrigado, professor, que lindo, né? Que contribuição maravilhosa. Predatora Elenice, aí eu queria também que a senhora resgatasse aí um pouquinho, né, dos seus estudos que fez aqui com a gente, a questão do talento, né? Porque o mestre fala muito no livro A Verdade da Vida, volume 14, né? Na parte pedagogia da Seychelles Noyer, a gente fala sobre despertar o talento da criança, né? Professor Luiz, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho tanto da Dalva Neide como do professor Marcos e pegar esse gancho dele, do reconhecimento da professora, que eu acredito que isso deva ter sido uma alavanca para que ela continue exercendo a profissão da forma mais perfeita, excelente possível. E, então, o que a Seychelles Noyer ensina muito é esse reconhecimento, é esse agradecimento aos professores, precisa haver muito agradecimento. Eu, por exemplo, eu coloco todos os meus professores nos registros espirituais do Santuário Rosso, desde que eu lembro o nome da minha professora do primeiro ano primário, eu lembro o nome, eu coloco no registro espiritual. E eu percebo que eles ficam tão felizes, sabe? Eu coloco Camargo Guarnieri, Arnaldo Estrela, Lina Pires de Campos, todos os meus queridos mestres, e eu percebo que eu passo a ser uma mestra melhor quando eu reverencio e agradeço os meus mestres. É lindo. Então, eu acho que o reconhecimento, a gratidão, a oração para eles é muito importante. Eles já contribuíram muito, estão no mundo espiritual, aqueles que foram os meus professores, meus grandes mestres. Então, eu percebo que para eu ser uma boa mestra, eu preciso reconhecer os meus mestres. Reconhecer, agradecer e orar por eles. Mas não orar por eles porque eu sou melhor que eles, não, porque é com humildade que eu ofereço esses registros espirituais, sabe? Então, esse reconhecimento precisa ser vivificado, precisa ser praticado, esse agradecimento tanto para as crianças como para os professores. Vou contar só um fato bem corriqueiro, já que a gente está falando da vida cotidiana. Outro dia estava meu netinho aqui, que tem seis anos, e ele pegou a chave da minha casa e ele olhou assim para mim, será que eu posso abrir, vovó? Eu falei, claro, você sabe abrir? Ele falou, nunca abri. Eu falei, então você, mas você vai conseguir. Ele colocou a chave na porta, virou do lado certo, conseguiu abrir a porta, quando ele virou a maçaneta e abriu mesmo a porta, ele olhou para mim e falou, vovó, eu consegui. E aquilo é uma coisa tão simples, tão pequenina, mas aquele sorriso dele, e aquela alegria de ter realizado alguma coisa de forma certa e receber o meu elogio, aquilo foi uma coisa muito boa para ele, sabe? Aquilo foi uma coisa que realmente alimentou a necessidade de luz, porque todos nós ansiamos por luz e quando a luz não está acontecendo é porque está faltando nós reconhecermos a luz no outro e elogiarmos o outro. Que linda. Para que essa luz se faça presente. Sim. Quando a gente reclama de uma pessoa, aquela pessoa é chata, é porque a gente não está dando nada para aquela pessoa. A gente não está dando uma palavrinha, um sorriso, a gente não está acolhendo aquela pessoa. Não existe ninguém que seja chato. Nós é que não estamos sabendo praticar. E, para praticar, nós precisamos extrair a luz do outro através da palavra de elogio. Que lindo. Obrigada, professor. Obrigada. Que bom, que bom. É, então. Com relação a alunos, por exemplo, que se tornaram excelentes pianistas, eles foram aqueles que no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol olhavam para mim e davam risada, felizes, porque tinham conseguido fazer o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a gente está sempre crescendo. A gente está sempre... Não pode pensar que só é bom aquele que faz os estudos de Liszt ou os estudos de Chopin. Não. Nós todos estamos crescendo. Aquele que faz o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol certinho, ele também merece o elogio. E a gente fica feliz. E é um momento de crescimento. E é um motivo para crescer. Porque ele está sendo reconhecido. Então, é sempre muito importante o reconhecimento. Muito obrigada, professor Marcos Rogério, por esse depoimento da professora ser aplaudida de pé. Muito obrigada. verdade. E sabe, quando a senhora também traz o exemplo do seu netinho, o mestre fala também lá no volume 14 da importância do maravilhar-se, né? Exato. Nós, adultos, a gente não se maravilha mais. É verdade. Sim, é natural que o sol brilhe? Não, é uma benção. É uma maravilha. Verdade, verdade. Parabéns, professor. Muito obrigada pela educação. do maravilhagem. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada. O mestre dizia que ele sentia a pena das pessoas que não se maravilhavam. Que não se maravilham. Tá certo. Preletora Adalva Neide. Eu tô encantada aqui com tudo que eu tô ouvindo. Eu vou me encantar. Antes que você me provoque, eu posso fazer alguns comentários? Claro que sim. Claro que sim. Eu, assim, vou começar pelo último, né? A forma tão simples, né? Mas tão poderosa de extrair o talento que a preletora Lenice trouxe, né? É incentiva. Eu vou conseguir, vovô? Claro, né? E quando conseguir vibrar com o outro, né? Então, isso é tão simples com o neto. E por que não pode ser com o aluno? Por que não pode ser com o filho? Por que não pode ser com o colega de trabalho? Então, incentiva. Claro, deixa errar. Ah, eu tô aqui do lado. Se não conseguir, eu tô aqui do teu lado. E elogiar as mínimas coisas. Pequenas coisas. É, as pequenas coisas. E aí, chega o professor Peletor Marcos Rogério que trouxe esse relato que cada vez que eu ouço eu fico encantada quando eu ouço um pouco. Cada vez eu ouço mais, né? Alguma coisa dessa experiência. E eu me lembro que eu acho que a primeira live que eu fiz aqui foi exatamente sobre valorização docente. Foi. Que eu discutia, a gente discutia a questão do que é valorização docente. O que é valor pra você? Que valor tem? Muitas vezes as pessoas acham que esse valor é apenas, não tô dizendo que não é pra ser, mas que é apenas o reconhecimento financeiro. Não, ele é bom. mas ele sozinho não faz nada, né? Um reconhecimento como esse dos pais batendo palma. E tem uma outra coisa muito forte aí por trás que é a parceria da família e escola. Gente, uma escola trazer os responsáveis pela criança pra uma reunião, só daí ela merece prêmio. É verdade. Não é verdade? Em tempos de hoje, em século XXI. Olha, eu oriento também, né? TCC. E oriento também monografia, né? De especialização. E um tema que bate recorde é como trazer a família pra dentro da escola. Minha gente! Aí você diz, né? Que consegue trazer os responsáveis pra assistir uma reunião e no final bater palma é a prática da sentindo aí no cotidiano, né? É a educação da vida na velha, no cotidiano. Não é uma... E veja, não é uma coisa como ele disse, não é uma coisa que para tudo. Agora vamos... Não! É uma coisa simples. Como a própria preletora ela disse, é simples. Vai abrir uma porta, você consegue, não é? Você consegue o poder da palavra. Eu tô encantada. Eu saio... Desculpa a redundância. Eu saio daqui mais maior de grande. É, talvez as escolas pudessem pensar assim, né? Como eu tenho expulsado os pais, os responsáveis da escola, né? Isso. Porque, claro que o pai tem interesse, a mãe, o avô, a avó, né? Quem cuida tem interesse em fazer a criança progredir também. Só que, muitas vezes, a própria escola não tem aí mostrado, se mostrado aberta pra conversar sobre, né? E quando o pai vê a criança progredindo, o pai, a mãe, quem cuida, né? Vê a criança progredindo, é óbvio que ele vai ficar encantado com o que está acontecendo com o seu filho e vai se aproximar da escola. Porque o grande... Uma das pesquisas que a gente leu sobre, né? Por que que os pais não frequentam a escola? Um dos motivos era assim, no começo, principalmente, eu tô falando de escola pública, né? Os pais, às vezes, não têm uma escolarização muito alta, né? Então, eles vão acompanhando as crianças até onde eles acham que eles podem até contribuir de alguma forma com o próprio... com a própria criança. Então, lá, no infantil, né? No prézinho, no primeiro ano, no segundo, terceiro... Quando começa a chegar quarto, quinto, e começa a complicar as questões da matemática, etc e tal, muitos pais se sentem atuados com medo que os professores digam, ó, vai lá e ajuda o seu filho a fazer a tarefa, ou acompanha o seu filho nisso. Então, a gente já descobrindo isso, a gente já evitou de levar esse tipo de preocupação para os pais. Então, é também uma coisa para se pensar nesse... Com relação a essa questão da relação família e cuidadores com a escola. Então, o nosso Rogério, eu, quando os alunos vêm me perguntar, né, que vêm com essa querendo investigar isso, aí eu começo dizendo para eles, eu vou contar um segredo a vocês. Eu sou professora, sou docente há 25 anos. Eu tenho cinco filhos, né? Cinco. E quando eu era convidada para ir para a escola para essas reuniões, eu não ia. Porque se fosse de alguns, era assim, as reuniões eram muito para criticar, né? Que é isso que o mestre Massaharu Taniguchi fala no livro A Verdade da Vida, volume 30, é a diferença da educação da Sei-Ti Noe para a educação que está aí posta, né? A educação que está posta, normalmente, é aquela que vê qual é o defeito, o problema, e enaltece querendo resolver. Então, alguns dessa turma, para alguns eu ia e eu era aquela mãe que ouvia isso aí. E para outras, é outra turminha daqui, como não tinha o que se queixar, então eu ouvia a queixa dos outros e ficava lá sem ter o que fazer, porque os meus não tinham problema. Então, os que tinham problema, eu ouvia, era exposta. E os que não tinham, eu ficava sem ter o que fazer. Eu vou fazer o quê, que estão nessa reunião. Eu vou nada, eu vou não. Eu vou depois, no dia seguinte, converso sozinha com a coordenação, com a professora. Então, eu sempre levo isso para os meus alunos. O que é que você propõe para trazer a família para dentro da... Para trazer os responsáveis para dentro da escola? Porque o que está aí posto não atrai, não atrai. É, quem quer ouvir crítica? Vamos falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu aproveitava, quando eu era responsável pelo Departamento de Educadores da Regional, nós promovíamos palestras da educação da vida no HTP dos professores de primeiro grau. E eles me... Comecei, assim, visitando, comecei visitando as escolas, levando revistas para estimular o interesse. e, com a graça de Deus, eu consegui, em três escolas, fazer... Então, esse trabalho, eles me davam apenas 20 minutos para falar sobre a pedagogia da Sei-Tiu Noye. E era muito interessante, porque o que eu percebia era que eles reclamavam mesmo que os pais não iam, e principalmente dos alunos que mais precisavam. aqueles alunos que não precisavam, que eles eram os primeiros, os segundos da classe, os pais iam, eles estavam acompanhando. Agora, aqueles não iam, e aí a gente percebeu, como a preletora Dalvanete falou, eles tinham receio de serem criticados por serem ausentes com os filhos. Então, o que eu percebo é que nós precisamos aumentar esse acolhimento dos pais, essa empatia com os pais, sem criticá-los, sem cobrá-los, e apenas acolhendo, acolhendo, ouvindo-os. mas a gente viu coisas muito difíceis, por exemplo, crianças que eu fui, tive a oportunidade de conversar lá nessas escolas públicas, da criança falar, mas se eu não levar dinheiro para a minha casa, eu tenho que, saindo daqui, eu tenho que passar no farol para pegar dinheiro, porque se eu não levar dinheiro, eu não entro em casa. É, essa é a realidade. é uma situação em que é preciso promover um trabalho de assistência social de base nessas comunidades, e eu gostaria que todo assistente social fosse Sei-Chi-No-Yé. Nós também. Esse é o nosso sonho de consumo, professora. Como? Esse é o nosso sonho de consumo. Porque é muito importante esse trabalho de apoio a essas famílias. Claro. Para depois o trabalho na escola ser um trabalho gratificante, tanto para os alunos como para os discentes, como para os docentes. Verdade. Verdade. Então, eu queria trazer uma experiência como vocês estão falando da reunião de pais, a participação dos pais na escola. A Sei-Chi-No-Yé tem duas creches comunitárias aqui na instância de Atibaia, pertinho aqui de São Paulo, e uma escola lá no Rio Grande do Norte Natal. Mas a Valéria, que é a diretora das creches aqui de Atibaia, uma vez ela gravou o depoimento de uma mãe dizendo que como a Valéria trabalha muito não só com as crianças mas como com os pais, a questão do filho de Deus e tudo melhorou, tudo melhorou, e ela gravou o depoimento de uma mãe que num determinado momento da vida deles eles estavam passando por uma dificuldade muito financeira bem grande, o filho dela que tinha acho que 4 aninhos na época ele chegava perto dela e dizia mamãe segurava no rosto dela assim mamãe lembra que a tia Valéria fala nós somos filhos de Deus quer dizer olha que coisa linda né então a criança trazendo meu Deus multiplicando a educação da vida né que beleza eu acho que eu queria aproveitar então eu acho que lembrar uma das questões importantes da educação da vida do professor Keio Canuma que ele traz né o comportamento é símbolo nós estamos falando aí dessa questão das crianças que tem dificuldade que tem problemas etc né eu acho que os professores deviam se especializar usando a educação da vida pra tentar compreender a relação entre o comportamento né e a simbologia do comportamento ou seja o que está por detrás desse comportamento o que movimenta esse comportamento da criança porque quando eu identifico isso eu sei como agir e às vezes até a própria criança fala né ou não então nós estamos usando muito isso na nossa escola através até das rodas de conversa quando as crianças têm oportunidade de se expressar a professora uma das professoras criou um dado que agora hoje a escola toda utiliza né o dado tem aquelas tem os carinhas né do sorrindo triste e tal né joga o que deixa triste o que deixa feliz etc ou então aquelas carinhas que eles chegam e identificam eles identificam olha como eu estou me sentindo hoje e tal e até rapidamente um relatinho que eu eu converso com as professoras nesse sentido né e um dia ela uma das professoras pediu para atender um aluno e eu faço esse atendimento para depois explicar para o professor o que está por detrás daquele comportamento um aluno que daqueles que nos antigamente dizia levado da breca hoje esse diz TDAH e aí eu sentei foi uma vez duas vezes sentamos para ficar batendo papo e desenhando e conversando e aí ele falou sabe professor o meu pai ele é drogado ele usa um monte de tatuagens ele já foi preso a polícia fica lá atrás dele eu falei ah tá mas ele não mora com você como você me falou não 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 mora comigo é só com a minha mãe você sente falta do seu pai eu sinto mas né e foi aquele papo com ele aí uma hora eu perguntei eu disse para ele assim é eu acho que você não mora com ele tua mãe não deixa você viver com ele e tal mas eu vou te perguntar uma coisa se esse pai aí do jeito que ele é que você está me falando drogado que bebe que batia na tua mãe se ele não existisse e eu parei por aí ele tinha nove ou dez anos de idade eu não me lembro agora e eu fiquei quieto mesmo ele ficou quieto olhando para mim eu não ia falar nada mesmo se ele não chegasse a nenhuma conclusão eu deixava para outro dia só que ele falou ah se ele não existisse eu não existia aí eu falei ah olha aí e se você não existisse nós não estávamos aqui conversando a gente não tinha te conhecido você não tinha me conhecido e tal e aí ele me deu um abraço né e passado um tempo eu voltei para a escola lá para conversar e ele me viu no corredor saiu correndo ele pulou em cima de mim assim agarrou né e falou assim no meu ouvinte sabia que eu te amo eu falei ah eu também te amo sabia disso nós todos aqui nos amamos muito ai que lindo quando você estabelece essa relação você começa a perceber que essa criança se comporta daquele jeito por tudo aquilo que ele traz como a preetora Elenice falou né daquela criança que tem que levar dinheiro para casa eu tinha um aluno preetora Elenice e amigos que ele ele a gente ia jogar futebol né organizar times e tinha o camisa com camisa e sem camisa né e ele nunca jogava no sem camisa um dia eu encontrei ele eu estava pegando o trem porque eu trabalhava numa periferia em São Paulo e eu vi ele sentado na calçada da escola e eu falei para ele por que você não está indo para para sua casa Fernando eu lembro até o nome dele até hoje e ele falou não professor eu acho que eu não vou para casa não eu falei por que você não vai para casa então o que acontecia ele tinha que levar o dinheiro para casa se não fosse o dinheiro suficiente aí ele me mostrou as costas dele toda marcada por cigarros queimados de cigarro nas costas dele ele falou meu pai me queima professor então eu não vou para casa hoje então vocês veem como é que essa criança vai se comportar fala para mim ah mas eu não sou terapeuta não precisa ser não precisa professores quando eles criam um ambiente humanizador né como já foi falado aqui para a Dra. Davaneide para todos nós aqui né elogiando acolhendo escutando ouvindo tal você consegue deixar registrado no coração dessa criança né elementos suficientes para ele ir se construindo e reconstruindo durante diante desses problemas que eles vivem e a fechar como disse a predetora Helenice com certeza o apoio total da assistência social né junto com as outras áreas da psicologia e tudo mais porque é um conjunto né de equipamentos sociais que vão fazer com que essa criança consiga progredir diante desse cenário diante dos cenários que elas enfrentam isso é verdade porque o que a gente vê também muitas vezes no comportamento professor é um grito de socorro né exatamente diga lá Davaneide é porque é muito importante isso que o proletor Marcos trouxe que assim não é que a gente vai tomar o lugar de um psicólogo né muita gente pergunta assim como é que vocês atuam com o programa Cuidar de Si com os professores né com a rede municipal inteira e os psicólogos que não tem nada a ver a gente tá trabalhando com os professores primeiro pra eles identificarem esse mal estar que muitas vezes acontece neles e aí chega até na síndrome de burnout que é essa história de eu não me sentir é como se eles sentem como se tivesse fracassado no seu papel né mas na verdade não fracassaram apenas não tá tendo a buscar essa questão da humanização não ver a educação de forma integral então quando eu vejo a educação de forma integral eu vejo a minha que é o autoconhecimento vejo a educação que eu trabalho com o meu estudante eu consigo identificar aqueles que realmente precisam de psicólogo e aqueles que não que tá ali porque são levados da breca né porque tá tá chamando atenção por uma outra coisa pra não encher a sala da psicóloga sem essa necessidade efetiva né então como eu não consigo identificar em si eu também não consigo muitas vezes identificar isso no aluno né a minha vida a minha prática ela reflete automaticamente o professor Keio Kanuma né ensinando e disciplinando ele diz assim a questão do agradecimento que ele conta até a história do menino do neto né uma pessoa dá um relato de experiência sobre o seu neto que agradecia tudo mas ele diz por que que ele agradecia porque ele via esse exemplo né então o pai é exemplo quem cuida dessa criança mas o professor também ele é exemplo né então no momento em que ele traz esse exemplo ajuda a criança também a mudar essa chave no comportamento e aí eu diminuo a quantidade da sala lá do psicólogo né mas uma outra questão que o preletor Marcos é preletora Lenice trouxe muito importante é que a gente não pode achar que a escola é salvacionista ah bom vai resolver todos não é um conjunto multidisciplinar tem aí assistente social tem a psicóloga né tem um professor é um conjunto multidisciplinar e que só nosso desejo né da sonho de consumo todos conseguissem viver a educação da vida né que interessante é que a pedagogia da Sete Noyer ela é tão abrangente que ela abrange a assistência social a psicologia a docência e ela abrange o cotidiano que eu tenho hoje o cotidiano a vida o dia a dia da criança dentro de casa então a gente também não deve só colocar a culpa nos pais que aqueles pais se a gente for analisar olhar pra eles e a fundo a gente vai saber que também eles tiveram um histórico complicado que ninguém dá aquilo que não tem você só dá aquilo que você tem então se aqueles pais aquela mãe daquela forma é porque eles receberam talvez até coisas piores então podemos só culpar os pais não podemos culpar ninguém responsabilizar é diferente mas a gente percebe isso que fica mais cômodo a gente justificar a atitude né atitude das crianças através dos pais eu estou amando estou amando essa roda ficaríamos conversando aqui horas né mas o relógio ele é um pouquinho cruel às vezes com a gente passa muito rápido né é verdade então a gente está chegando aí olha pra mim esse presente de aniversário que o senhor está dando pra nós está faltando o bolo pra gente faltou o bolo a das velhinhas a velhinha de velhinha então assim pra gente está muito gostoso está muito gostoso muito bom né aliás aliás eu tenho uma paixão por pessoas inteligentes né olha só a gente vai então entrar aí pra reta final e eu queria passar então por cada um dos senhores convidados né para as suas considerações finais tá bom vamos lá vamos lá quem começa quem começa eu vou começar eu começo pra terminar pra ele tomar eu acho que eu acho que chega legal né aí no nosso maior no nosso na verdade verdade nosso mestre maior nesse momento eu queria agradecer mais uma vez imensamente esse momento e deixar aí pro público que está aí nos assistindo né é que conheça mais a educação da vida e veja como é possível a gente colocar realmente no nosso cotidiano eu vou mais uma vez dizer a felicidade que eu vejo hoje os avanços da ciência agora que chega a comprovar o que a educação da vida o que o mestre é da criatividade que o Henrique descobriu agora no MIT tem esse né essa rede de aprendizagem criativa por todo o mundo mas que o mestre Massaro Taniguti traz passo a passo de como desenvolver a criatividade da criança na verdade da vida volume 30 né ele dá lá todos os passos né o professor Keio Kanuma lá em todos os livros que ele tem a educação do Filho e Deus volume 1 e 2 né tá trazendo lá como a gente despertar essa criatividade da criança que bom que a ciência tá avançando que agora a gente pode chegar em sala de aula e colocar no nosso plano né de aula aquilo que a Setia Noê traz lá desde 30 então conheça mais a educação da vida participe do CEV né faça lá o curso do CEV e a gente vai realmente conseguir construir uma sociedade melhor como disse aí o preletor Marcio que ser humano a gente quer né então um ser humano melhor para uma sociedade melhor e mais uma vez muito, muito obrigado para tudo isso Obrigado querida Que lindas palavras professora Dalva Neide que coisa linda eu gostaria olha eu tenho vontade de de que todos sejam felizes estudando a Setia Noê porque é uma só uma questão de perceber a luz sim é muito simples o que eu gostaria de deixar minhas palavras é assim não se assustem com o tamanho com a quantidade de livros que existem na Setia Noê para que a gente possa estudar é às vezes uma frase uma frase você é filho de Deus se essa frase calar fundo dentro do teu coração e você conseguir manifestar esse filho de Deus você já leu todos os livros então o que eu gostaria é que a gente percebesse a luz no final de uma palestra do Dalai Lama ele teve a sessão de perguntas e respostas e teve uma pergunta de uma moça muito bonita ela levantou a mão e falou assim para ele em inglês e o tradutor passou para ele a pergunta o que eu posso fazer para eliminar a minha baixa autoestima eu tenho baixa eu sofro de baixa autoestima aí ficou assim um mal estar o tradutor que era tibetano falava inglês mas também não estava entendendo o que era aquilo e falou para ele aí teve que alguém da plateia falar para o tradutor o que que era baixa autoestima o Dalai Lama olhou para ela e falou como? você tem baixa autoestima? mas você tem a natureza búdica dentro de você como que você tem baixa autoestima? muito obrigado somos filhos de Deus então é a mesma coisa que a gente aprende aqui dentro da Seichonoye que lindo que lindo temos a natureza divina dentro de nós e nada de sentir que está para baixo nada de sentir medo nada de sentir preocupação essa é a mensagem do mestre perceba a luz jorre a luz e faça todas as pessoas felizes muito obrigado obrigado professor Marcos bom vamos lá então eu quero também agradecer o convite que você fez para eu estar aqui com vocês com a predetora da Vanelli com a predetora cheguei hoje claro estou colocando o professor Massaro Taniguti como base científica filosófica religiosa como base disso tudo mas a professora Eunice é uma professora de português que ela criou uma aula chamada aula da fala essa aula da fala acontecia aos sábados e era impressionante que depois que eu vim me dar conta que a gente não gostava de pré-escola eu não gostava de pré-escola eu não gostava da escola e eu adorava ir aos sábados para a escola porque existia uma aula chamada aula da fala onde ela fazia a gente declamar poesias e deixava a gente criar instrumentos de música e peças de teatro e declamações então eu senti realmente que aquele espaço onde a gente podia falar conversar trocar dialogar ser ouvido fazia uma grande fez uma grande diferença na minha vida então eu eu digo que essa professora me marcou e eu pior não tive nem oportunidade de dizer isso para ela pessoalmente é claro que eu mentalmente me dirijo sempre a ela mas eu gostaria de ter encontrado ela e dito muito obrigado para a professora Eunice muito obrigado mesmo você fez toda a diferença na minha vida e eu tenho certeza que a professora o professor que está nos escutando também vai fazer uma grande diferença na vida de cada aluno de cada criança ou adulto ou jovem que estiver passando na tua vida e mesmo que você não escute isso do seu aluno no futuro pode escrever que está escrito ali nas estrelas os latinos diziam marcar com uma pedra branca o calendário então com certeza cada um de nós tem uma pedra branca no coração nesse sentido que fomos marcados por alguma coisa muito boa aliás eles colocavam no calendário uma pedra branca só quando as coisas muito boas aconteciam para marcar aquela data e registrar aquela data então aprendi isso também até como meu pai dizia álbulo notanda lapilo ou seja marcar com uma pedra branca os grandes momentos e esse também foi um momento como a pedra branca eu quero agradecer mais uma vez a participação nesse grandioso evento dos educadores da CETIUNE do Brasil muito obrigado muito obrigado muito obrigado bom nós iniciamos o nosso programa com uma oração e vamos encerrar também o programa com uma oração que está no livro minhas orações na página 174 onde tem a oração coletiva de amor à humanidade então a oração diz o seguinte o amor de Deus cobre toda a terra inteira e anula todos os sentimentos negativos todas as pessoas de todas as nações se amam mutuamente preenchidas com o amor de Deus já não existem mais rancor ódio maldição nem conflito muito obrigado muito obrigado então com essa oração nós queremos mais uma vez agradecer a participação do professor Marcos Rogério da professora Dalva Neide da professora Elenice Alde nessa comemoração desse um ano de atividades no Youtube e no Instagram muito obrigado viu muito obrigado muito obrigado onde está Deus entender isso nos permite captar a real natureza de Deus descobrir que ele está mais perto do que imaginamos e que podemos também enxergá-lo nos outros aprender a confiar nele compreender sobre o amor e ver o mundo através dele agora toda criança pode aprender isso de um jeito simples com o novo livro infantil Carmela e o Ratinho do Bosque de autoria do predetor Eduardo Nunes dê esse presente de uma vida inteira para o seu filho também adquira pelo site www.livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 11 50 74 41 80 muito obrigado e boa leitura e boa leitura